Salve rapaziada, salve galera gamer, bem-vindos a mais um vídeo, você está aqui no meu canal, Roberto Indegame para mais um vídeo rápido, um vídeo bacana, antes dos últimos vídeos aí do ano, tá certo pessoal? Tenho dois vídeos para postar além desse, agora neste ano de 2023 ainda, que é a retrospectiva gamer de 2023 que eu quero fazer um vídeo bem animado, bem bacana, com bastante resenha mesmo para vocês e também o vídeo onde eu vou mostrar os jogos exclusivos do Xbox, né? Já ouviu aquela história? Pô, o Xbox não tem jogos exclusivos e tal e eu vou fazer um vídeo aqui bem especial para vocês, bem interessante mostrando aqui jogos exclusivos sensacionais do Xbox que superam muito aí vários games da indústria de games que a gente vê aí sendo aclamados, né? e algumas pessoas ainda usam esses argumentos que a Xbox não tem exclusivos bons de qualidade mas enfim, por quanto eu vou me ater a esta notícia aqui a respeito de Gear 6, cara esse é um dos jogos que eu mais espero dos Xbox Studios, né? no caso da Decolition, que provavelmente se estiver sendo desenvolvido, está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5 então cara, eu fico imaginando o que a Decolition vai trazer para a gente a Decolition que é uma especialista, cara, em Unreal Engine por muitas vezes a Decolition trabalha junto com outras desenvolvedoras, né? que estão fazendo aí na Unreal Engine 5 parece que o Hellblade mesmo, a Decolition auxiliou a desenvolvedora Ninja Theory, né? para poder produzir o Hellblade, né? para você ver como que a Decolition tem conhecimento sobre essa engine, esse motor gráfico Unreal Engine aí agora o Unreal Engine 5 chegando para a galera, tá bom? e um dos designers, né? da Decolition um dos caras que trabalham aí nos jogos dessa desenvolvedora ele deu uma declaração, na verdade ele fez uma postagem que sugeriu que o Gears 6 pudesse ser ali anunciado em 2024 mas pode ser também outro jogo é porque a galera, pô, Decolition já pensou logo em Gears e tal e tinha um boato aí, um rumor, né? de que um novo projeto da Decolition, né? um novo jogo da Decolition, uma nova IP deles estaria sendo produzida que eles iriam dar um tempo com o Gears e tinha uma nova IP então, cara, o tanto que seja jogo bom claro que o Gears, né? já é um jogo mais popular mas se for um jogo bom, cara vem em mim, cara vem em mim eu quero jogar jogo bom não importa se vai ser Gears ou não tá certo? e ele fez essa postagem aqui eu tô lendo aqui a notícia na Game Vício e tá aqui no Twitter, né? é o Benjamin, tá certo? acho que se lê... Rulie, Rulie acho que é assim que se lê o nome dele ele é canadense See you in 2004 sei lá, como é que se fala em inglês? 2024 como é que fala em 2024? sei lá 2024? ah, sei lá se é assim que fala enfim Happy Holidays, Gears então ele coloca aqui, né? um um beijo vocês em 2024 só que ele coloca um hashtag Gears fan como se fossem os fãs de Gears of War então, muita gente já pô, deduziu caraca vai ser anunciado Gears putz, grilo será que vai ser anunciado mesmo, galera? Gears of War teve aí o seu último título em 2019 com o excepcional Gears 5 gráficos impressionantes com a DLC frenética chamada Hive Buster muito show de bola muito bacana e a gente espera aí um Gears 6 se for realmente esse anúncio chegando em 2024 esse anúncio pode vir aí no evento do início do ano que eu não sei se a Microsoft vai fazer esse ano de 2024 mas eu acredito que vão fazer o mesmo que eles anunciaram o Hi-Fi Rush no ano de 2023 de surpresa mostraram alguma coisa sobre Forza e tudo mais ou então pode ser no evento do meio do ano que também é muito provável para mim é mais provável que eles anunciem no meio do ano no Xbox Game Showcase já com Activision ali e tudo mais já pensou mano jogos da Activision e tal e mano não vou dizer jogos novos entrando mas tipo assim jogos entrando ali no Game Pass né uma demonstração de um Call of Duty que pudesse sair lá em 2024 já no Game Pass quem sabe e aí manda um Gears para cima eita ano eita ano que eu estou ansioso mais do que 2023 é o ano de 2024 aí para a comunidade do Xbox tá bom não vou me prolongar muito essa é a notícia de hoje diz aí nos comentários o que você achou e claro deixa o seu like se inscreva aqui no Roberto em The Game vamos para cima é nóis